Essa aqui vai ser a atriz convidada para participar do filme. Uma mulher muito bonita. Oh, gente, obrigada. E aí, Priscila, como é que é participar do filme do Vaqueira Estranha? Para mim, é simplesmente sensacional. Primeiro porque Cleiton é meu amigo, né? É uma cobra venenosa e mata todo mundo, pronto. Olha aí, ó. Mata, cara! Não, porra! Mata, não! Mata, não! Ninguém vai matar nada! Olha o carro. O carro passar não tem problema, não. É? É. Vamos seguir, meu irmão. Bora andar, meu irmão. É do piseiro, vai chamar no piseiro. Exipo na manchã. Exipo, Deus! O carro passar não tem problema, 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 Tchau.